Música Elas são coloridas como a primavera. Tem de todas as cores com as misturas mais lindas e surpreendentes. Música Em todo o mundo são cerca de 30 mil espécies de orquídeas registradas. No Brasil são 3.500 e no Rio Grande do Sul cerca de 420 espécies, que compõem uma diversidade de formas, de cores e tamanhos. Música Essa aqui é uma catleia intermédia cerúria. Esse aqui é um híbrido. É uma BLC Vânia Miller. Essa aqui é uma catleia intermédia rubra. É a plâmia marginata. O angreco sesquipedale, também conhecida como estrela de Davi. Esse aqui é a mistitoglossa. Esse aqui é o úsite tirciflorum. Está com duas asas floridas e está para abrir mais duas ali. Esse aqui é o moniliforme. Em uma casa, num condomínio na zona sul da capital gaúcha, Dinha se dedica à paixão por orquídeas. São 400 espécies e quase 4 mil unidades de orquídeas aqui no Orquidário da Dinha, que teve início há cinco anos. Dinha, como é que começou tudo isso? Bom, a minha paixão por plantas é desde a minha infância, desde criança. Eu morava no interior, meu pai plantava soja, criava gado. E eu adorava ir com ele na lavoura, no meio do mato. E desde criança, meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de plantas. E eu me envolvia muito, tanto que a horta, o jardim, eu sempre ajudei a eles a cuidar. Há 10 anos atrás, eu comecei a ir nas exposições, buscar nos orquidários algumas espécies diferentes. E daí, quando eu me aposentei, que foi no final de 2015, em novembro, eu disse, agora é a minha oportunidade de eu realizar o outro sonho, que era ter o orquidário. E foi então que em fevereiro de 2016, eu, meu marido e um amigo nosso, orquidófilo Leandro, montamos o primeiro orquidário ali embaixo, tudo com ferro velho. Então, eu tinha umas 50 plantas, organizei aquelas 50 plantas que eu tinha ali. E ali fui em busca, me associei no Círculo Gaúcho de Orquidófilos, que é a nossa associação aqui de Porto Alegre. E fui buscando informações sobre as plantas, já as que eu tinha e as que eu fui adquirindo. Em 2019, como foi aumentando o número de orquídeos, eu comecei a participar de exposições, foi aumentando e daí tivemos que construir, as plantas não tinham mais onde colocar, daí tivemos que construir esse orquidário. Isso aqui foi obra do meu marido, de fazer de dois andares, porque eu amava as bandas, as raízes, eu sou apaixonada pelas raízes das orquídeas. Então, ele construiu esse orquidário de dois andares. Nesses cinco anos, eu já visitei mais de 100 orquidários. Já fui em orquidários aqui do interior do Rio Grande do Sul, de outros estados. Eu tenho uma filha que mora no exterior, eu fui com ela conhecer orquidários lá fora também. Orquídeas de todo mundo a gente pode encontrar aqui, então? Ah, de vários lugares, de todo mundo. Da Tailândia, do Peru, da Alemanha, da França, tem orquídeas de todo mundo. Mas a maioria delas são brasileiras, né? Então, tenho várias que brasileiras, mas também tenho as de fora. Tem orquídeas de todos os tipos e espécies. E tudo que a imaginação permitir, pode virar floreira. Tem toquinho de nó de pinho, rolhas e até peças de antiquário. Aqui é uma vassoura. Aqui era uma frigideira. Uma frigideira de fritar batatinha. Aqui é um porão. O que a criatividade permitir, virou suporte para a orquídea. Ah, com certeza. Tudo que eu acho, que eu vejo que ela possa se agarrar, eu planto. A orquidófila, como são chamadas as pessoas que admiram e colecionam orquídeas, também coleciona prêmios. E aqui nós temos algumas das orquídeas que foram premiadas em exposições nos últimos dias. Dinha, conta para nós um pouquinho aí dessas premiações. Ela, então, essa aqui é uma rincostilha, os gigantes potes, que em Santa Cruz do Sul, há 20 dias atrás, ela tirou o primeiro lugar como destaque especial nas vandáceas. E agora, no final de semana que passou, nós tivemos a exposição nacional de Catlé Intermédia, em Gramado, e ela recebeu o segundo lugar. Aqui nós temos o Angrecom veite, que é a chamada orquídea de Davi. É a estrela de Davi. Essa aqui foi o destaque especial no festival, então, de Gramado. E a gente tem ali também no centro da mesa, que também foi premiada. Premiada. Aquela ali é uma celogine flácida, dark form, que em Gramado foi considerada o melhor conjunto floral da exposição. E além dos títulos, muitas têm também valor sentimental. Eu tenho essa orquídea aqui, que é um deudróbio musmi, que eu ganhei do orquidófilo Akira. Ele veio e me trouxe aqui na minha casa e chegou e me entregou e disse, Dinha, essa orquídea eu cultivo há 25 anos, é um presente para você. Isso aí é indescritível o que eu senti naquele momento, sabe? Então, foi muito legal a parte dele. E tenho também, que esse ano foi um ano de glória para mim, que eu consegui fazer florescer a minha orquídea negra. É um cruzamento de mormodes com cataceto e que esse ano ela floresceu maravilhosamente bem. O ano passado, saiu a aço floral e infelizmente deu uma queda brusca de temperatura, abortou todos os botões e eu não vi nenhuma flor. Esse ano, quando começou o frio, eu levei ela para dentro de casa e ela floresceu em maio, maravilhosamente. E agora, em agosto, floresceu novamente. Então, é raro um cataceto florescer duas vezes no ano e essa eu consegui fazer florescer. Então, essa aí eu procurei muito até encontrar. E foi numa exposição em São Paulo, em Rio Claro, minha primeira exposição, que eu fui atrás da negra, porque eu vi uma história da orquídea negra uns 20 anos atrás. E eu coloquei na minha cabeça que um dia eu teria a orquídea negra e consegui fazer florescer aqui no meu orquidário. Como você cultiva tantas espécies no mesmo ambiente? O que eu procuro, Helen? Cuidar no substrato. Aquelas que necessitam de mais água, eu coloco um substrato tipo musgo, um pouquinho mais de casca de pinos. Acho que preciso menos água, eu coloco a brita. E o cuidado fundamental é jamais colocar o pratinho embaixo do vaso. Tu tem que ter cuidado com a ventilação, com a rega, com a iluminação. A luz é fundamental com a iluminação, com o substrato que você vai usar. Mas é muito importante, Helen, quando você adquire uma orquídea, que você compra uma orquídea ou que você ganha uma orquídea, que essa orquídea esteja identificada. Porque muitas vezes o vendedor não te explica para você o cuidado. É por isso que muitas pessoas perdem as orquídeas, matam as orquídeas, porque não sabem os cuidados que precisa ter. Então é importante a identificação da planta. Porque daí tu pega um livro na internet, tu consegue ver como é o cultivo daquela espécie. E outra coisa que eu vou dizer, adquira uma orquídea, compre uma orquídea. Ou se você não tiver, se você tiver uma ou mais orquídeas em casa, cuide delas com amor, cante para elas, fale com elas, encante-se. Que logo, logo ela te brindará com uma bela e perfumada florada. E você vai ficar radiante de alegria. É isso mais importante na orquídea, é essa alegria que ela te dá quando você vê ela florida. Eu descobri, Helen, que eu sou apaixonada por orquídea há 44 anos. Quando a minha irmã mais velha casou, eu escolhi o buquê de noiva e eu fui descobrir que era orquídea. E como a minha mãe tinha essa orquídea na casa dela, eu sempre gostei muito dessa orquídea, sabe? Que é o Dendróbio Nobile. E foi ali, ela é linda, ela é uma orquídea que é perene. Ela pode não florescer esse ano, tu cuida dela, no próximo ano ela vai florescer de novo, sabe? E ela é fantástica, a natureza, o colorido delas, o perfume, a alegria, a harmonia, a paz que ela te dá quando tu vê. É isso, a orquídea é tudo. A orquídea é amor, a orquídea é vida. A gente esquece o mundo. A orquídea é uma orquídea.